Uma boa notícia para o mundo da ecologia. A ararinha azul vai ser devolvida à natureza. A notícia foi dada pelo Ministério do Meio Ambiente, com o apoio do Governo Federal, na terça-feira, 13 de julho. Um acordo foi assinado com quatro entidades internacionais para a criação de uma unidade de conservação e construção de um centro de reprodução e reintrodução. O projeto será realizado no município de Curaçá, no estado da Bahia, onde se localiza a área onde essas aves eram encontradas com maior frequência. Dentre as propostas do projeto foram citadas a criação de uma unidade de conservação com 40 mil hectares, recuperação da vegetação, combate ao tráfico, bloqueio de atividades mineradoras e, por fim, redução na quantidade de predadores. A reintrodução das ararinhas está prevista para o ano de 2019. No Brasil, há sete espécies de araras, dentre as quais a espécie Cianopsita spice é a menor delas. Seu habitat se estendia numa área que abrange os estados do Piauí, Bahia e Pernambuco. Fatores como tráfico ilegal e destruição da caatinga contribuíram para o fim da espécie na vida selvagem. A criação da barragem de Sobradinho, que inundou uma boa parte do território onde elas se reproduziam, também deve ter contribuído para o desaparecimento. Até o início da década de 90, três animais estavam sendo monitorados. A última aparição da espécie foi registrada no ano 2000. O drama das ararinhas correu o mundo, virou filme e também ganhou um livro. Atualmente, 130 animais são criados em cativeiro por órgãos de reprodução na Alemanha e no Catar. Em 2015, a ONG alemã ATCP trouxe ao Brasil um casal da espécie para trabalhos de reintrodução em parceria com o Instituto Chico Mendes. No início deste mês, moradores avistaram um exemplar da espécie na zona rural de Curaçá. As autoridades e o ICMBio foram alertados e agora está sendo feita uma busca para identificar o animal. Acredita-se que tenha escapado de algum cativeiro. 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 Acredita-se que tenha escapado de algum cativeiro.